Bom dia a todas as mensagens que vocês enviam, gente que está em todo o mundo a ver este live. É um prazer estar convosco. Hoje vamos falar do jogo contra o Nacional de Montevideo, que aconteceu no dia 25 de outubro de 2003, na inauguração do novo Estádio da Luz. Um marco muito importante para todos os benfiquistas, todos os adeptos e também a estrutura do Benfica. É um passo muito importante naquilo que foi o desenvolvimento do clube até hoje. Aproveitar que foi-me feito um pedido pelo Isaac Campelo. É o aniversário hoje da namorada Helena, que diz que é a minha fã. Muitos parabéns Helena, as maiores felicidades e um beijinho. E aqui vamos. Não sei quem é que vocês acham que eu vou ter como meu convidado. Eu acho que é impossível falar deste jogo sem falar de um jogador em questão. Todos, porque para nós foi uma grande alegria e algo de extraordinário a inauguração do estádio. Todas aquelas condições extraordinárias que nós tivemos no novo estádio. E tenho que trazer alguém que fique marcado. É um privilégio de chegar com ele, com esta lenda. O pessoal espera que ele entre. Vocês, eu acho que vocês vão conhecer, vão saber que... Quem é? Aqui está o Mano Nuno Gomes. Como é que estamos? Está tudo bem? Estão em ordem? Aqui estamos. Estás em grande? Estás em grande? Estamos todos em grande. Estás muito bem de seguido. Estás muito bem. Muito obrigado. Estás me ouvir bem? Estás a ouvir muito bem. E acho que todos aqueles que nos estão a acompanhar também. Olha, dia 25 de outubro de 2013, a inauguração do novo estádio da Luz. Tu tiveste também o privilégio de estar no Benfica na altura do antigo estádio, saíste, voltaste. Ainda tivemos ali um período de alguns meses no antigo estádio da Luz e depois a inauguração deste novo estádio da Luz, que é qualquer coisa extraordinária. É verdade, foi um grande dia para quem esteve presente e não só. Foi um grande dia também para todos os benfiquistas, que com certeza que a maior parte se deve lembrar onde é que estava nesse dia. se não estivesse no estádio estaria com certeza agarrado a uma televisão a ver esse momento, esse momento que acho que é histórico e que ficará também para sempre na memória de todos aqueles que estavam em campo e de todas aquelas pessoas que não são nas bancadas, vibraram com esse momento. Foi sem dúvida um dia muito especial para o Benfica, acima de tudo, e depois para nós também os jogadores, que tivemos essa sorte de fazer parte da primeira equipa que pisou aquele estádio. Sabes que eu diariamente uso a camisola que nós jogámos hoje nessa época ou nesse jogo, tenho esta aqui, eu vi também do teu home team a mostrar esta mesma camisola. Tenho, também tenho essa. Na inauguração, muito especial sempre. Também a tenho. Olha, e este jogo obviamente é a inauguração do Estado da Luz. No outro dia estive a ver o resumo do jogo, o que mais me impressionou acima de tudo foi que tinha adeptos na bancada a chorar, porque eu acho que muitos benfiquistas veem o Estado da Luz como a sua segunda casa, mas eu acho que foi um marco tão grande para toda a gente, mesmo para os adeptos poderem desfrutar da qualidade e do novo estádio da Luz, não achas? Sim, sim, porque é assim, não podemos esquecer também que o antigo estádio era um estádio monumental. Eu ia ter que ver isso a seguir. É um estádio que também tiveste a felicidade de lá jogar, é um estádio que foi único no seu tempo, é também um estádio inesquecível pela grandeza em si, era um estádio que impunha respeito e era um estádio onde se viveram também muitas conquistas e que também fazia parte daquilo que era a mítica do Benfica, não é? Mas os tempos evoluíram, o estádio também, apesar da sua grandeza e da sua beleza, teve que acompanhar, o próprio clube teve que acompanhar também aquilo que foi a evolução dos tempos, a modernidade que estava também a chegar. já existiam alguns estádios pela Europa Fora diferentes e visto que também Portugal ia acolher o Europeu em 2004, o Benfica decidiu também transformar o seu estádio e eu lembro-me, como é óbvio, desse momento, nós próprios a primeira vez que entramos para treinar, era a primeira vez que conhecemos o estádio, ficamos sempre de boca aberta, porque a diferença para as condições anteriores eram abismais, nós também atravessamos ali um período em que andamos com a casa às costas, não é? Difícil, não é? Mas valeu a pena, não valeu? Valeu a pena, valeu a pena, houve uma altura em que não equipávamos, nem usávamos o balneário de todo no estádio, porque não havia condições, mas depois houve uma altura também que me lembro, chegamos a, começamos a utilizar o estádio, o estádio não, os balneários, mas não podíamos ir para o campo ainda e portanto íamos só ao balneário do estádio, equipávamos e depois íamos de autocarro para o estádio nacional, para outros sítios, para o estádio universitário, para o Real Maçamá, chegamos aí muitas vezes, chegamos a mudar para lá também o quartel-general, chegou a ser durante uns tempos em Maçamá, e portanto quando por fim conseguimos, conseguimos utilizar a 100% o estádio, para nós foi uma maravilha, as condições que tínhamos, os balneários, o ginásio, tudo e mais alguma coisa, a sala de fisioterapia, tudo novo, tudo moderno, e portanto foi para nós muito bom, e eu acho que também para o próprio clube foi também em termos de... Uma viragem, não é? De angariar também novos adeptos, novos sócios, ter também mais pessoas no estádio, oferecer melhores condições às pessoas que vão ao estádio, e eu acho que hoje em dia o estádio fala por si, e nesse dia lembro-me, nós estávamos no hotel durante o dia, e desde cedo começamos a ver na televisão as pessoas a chegar ao estádio, e toda a gente queria chegar cedo, e foi uma rumaria autêntica, ainda hoje, se fores ver as imagens desse dia... Eu vi no outro dia. Vês coisas fantásticas, as pessoas a correr para os seus lugares, e tudo, admirar o estádio, foi realmente um dia inesquecível. Olha, olha uma coisa, Nuno, como tu dizias há pouco e muito bem, nós para nos recordarmos da inauguração do novo estádio, pensamos todos no antigo estádio, e realmente o antigo estádio tinha um feeling diferente, uma nostalgia, uma magia incrível de toda a história do Benfica até aquele momento. Eu lembro-me, não sei se tu recordas desse episódio com o Camacho, quando o Mr. Camacho chegou ao Benfica, a primeira palestra que tivemos com ele, e quando ele nos disse, é lá, toda a gente me diz, Benfica é grande, Benfica é grande, e eu chego aqui, vejo, a primeira coisa que vejo é o estádio, e falta uma parte do estádio. E nós começámos todos a rir por causa desta introdução dele na primeira palestra que teve connosco. E realmente, eu só tive o prazer e o privilégio de estar, de jogar no antigo estádio da luz apenas por uns meses, mas tu, como dizes há pouco, tiveste lá anos difíceis, mas onde era completamente diferente, e esta nossa passagem para o estádio novo, onde nós tínhamos a sala de aquecimento, onde jogávamos futebol, o ginásio, onde podíamos estar à nossa vontade, o espaço que tínhamos até para nos equiparmos, mas jamais esqueceremos aquilo que foi, aquilo que sentíamos no antigo estádio, comparado com tudo aquilo de novo que nos trouxe o novo estádio da luz, e a sua grandeza. Sim, são momentos diferentes, mas os dois momentos também muito especiais, e que significam também muito para quem teve a felicidade de pisar os dois estádios, não é? Porque o estádio da luz era daqueles estádios míticos na Europa e no mundo, era daqueles estádios em que a maior parte dos jogadores queriam jogar pelo menos uma vez na vida, eu tive a felicidade primeiro de jogar como adversário, e depois de vestir a camisola do Benfica. E é que o estádio em si, o ambiente que se vivia, o chamado inferno da luz, muitas vezes que se fazia sentir, é um estádio que fica por essas recordações também, não só por ser monumental, de grande que era, de grande, majestoso, e tu sentias-te muitas vezes pequenino lá no meio da relva, se o estádio estivesse bem composto, e muitas vezes estava, o estádio a fazer barulho, tu sentias-te pequenino, era um estádio que intimidava os adversários, chegámos a ouvir muitas vezes aquele túnel, depois as escadas para subir para o relevado, tu subias as escadas e começavas a sentir o estádio a vibrar, a sentir o barulho, havia adversários que começavam ali logo a perder o jogo e o jogo ainda não tinha, mas eu acho que hoje em dia o estádio novo é um estádio mais bonito, mais moderno, onde também quando está cheio e normalmente está, se vive também um ambiente fantástico, quando os adeptos puxam pela equipa, o ambiente é também fundamental, é também um ambiente em que é um jogador a mais no campo quase. Sem dúvida, muito importante no apoio. Um abraço para a Holanda, estou aqui a ver mensagens de adeptos que nos estão a ver da Holanda e de todo o lado, obrigado por estarem aqui connosco com o meu grande amigo e este colega Nuno Goulo, um abraço para todos. Nuno, e falar do jogo da inauguração, temos que falar obviamente do marcador dos dois golos da vitória, perguntando a final de Montevideo quem é que foi Nuno Goulo. E tu recordas desses dois golos? Eu vi a lateral esquerda, imagina. Ainda me recordas que eu fiz ali um cruzamento para tudo, para a esquerda, ah, grande qualidade. Eras fortíssimo acordar com a esquerda. Eu só ia lá na frente uma ou duas vezes, mas quando ia era com muita qualidade. Não, mas recordo, claro que sim. É assim, tem uma particularidade, que é, eu não sei se tu te lembras, mas eu tinha vindo de uma lesão, de uma operação. Eu estava a dar os meus primeiros passos depois da lesão. E salvo erro, tinha feito uns minutos no jogo antes, que tínhamos feito. Um abraço para o Luxemburgo, desculpa. Acho que foi fora. Um abraço para todos no Luxemburgo também. E, portanto, eu estava, eu ia estrear-me ali naquele estádio, não é? Era também o primeiro jogo, e eu vinha de lesão. Ah, e fiquei, como é óbvio, fiquei muito feliz de ter sido eu a marcar, a marcar, a marcar 10 golos. Lembro-me que o primeiro golo, o primeiro golo é uma jogada, acho que é o Tiago que passa ao Simão, assim, para o lado esquerdo. O Simão, do lado esquerdo, dá, mas a bola foge-lhe ali um bocadinho, e depois ele ainda vai, vai ali com, vai disputar a bola, a segunda bola com defesa, e a bola ressalta deles, não é? Porque eles vão, vão os dois, metem os dois o pé à bola, a bola ressalta ali um bocadinho lado, assim, na minha direção, eu consigo desmarcar-me, assim, um pouco, desenvencilhar-me do defesa que me estava a marcar, e de primeira, assim, meio de costas para a baliza, chutei. Lembro-me que foi uma alegria, uma alegria imensa, me vieram todos, como é óbvio, abraçar, eu acho que, eu acho que foste tu dos últimos a chegar, não é? Porque estavas lá na defesa, mas... Claro, eu tinha que correr muito. Mas tu vinhas sempre para o abraço. Vinhas sempre para o abraço. E há algum momento em que tu me dizes que ficas muito contente por ter sido eu a marcar o primeiro golo. Não sei se tu recordas, mas eu recordo disso. Muito obrigado, é sempre especial, tu podias sempre contar comigo, não sei, acho que era 5 ou 6 minutos de jogo que estavam, foi logo no início, eu acho que foi logo à entrada, para parar aí aos 5 ou 6 minutos de jogo, eles depois empataram, e depois o segundo golo foi na segunda parte, também no início da segunda parte. Foi um grande golo, foi um grande golo. Com uma assistência do Roger, e eu deixei a bola assim correr, protegi com o corpo do defesa, e depois rematei de primeira, e fiz o segundo golo. Mas foi giro, é um momento que eu posso contar aos meus filhos sobre curiosidades do estádio. Obrigado. Olha, um abraço para a Suíça e para Moçambique, que eu vi ali mensagens de adeptos que me estão a ver. Um abraço para todos que estão a ouvir-nos. Mas nós naquela altura, as condições já eram extraordinárias com o estádio novo, e hoje em dia, o que parece incrível, mas o estádio continua a ser melhorado e continua cada vez a ficar melhor. Por isso, se nós há 18 anos, 17 anos, 17, 18 anos, já tínhamos as condições que temos, os jogadores hoje em dia têm ainda melhores condições e podem facilmente, com toda a qualidade, fazer o seu trabalho. Hoje em dia também as condições de trânsito são muito melhores. E jogar com aquele... Nós tivemos ali um período, não sei se tu recordas, que o estádio teria em cada jogo ali 20, 25, 30 mil pessoas. Hoje em dia, infelizmente, o estádio em cada jogo estará sempre acima dos 50 mil. Mas às vezes parecia que estava pouca gente, não era? Embora a gente sentisse sempre o apoio dos adeptos, incondicionalmente, fosse mais ou menos, mas sentíamos... Às vezes parecia que estava pouca gente, mas não estava. E no fim do jogo íamos ver quantos adeptos tinham estado no estádio e dizíamos, 25 ou 30 mil adeptos, mas pelo menos sentimos o apoio deles e sabíamos que eles estavam sempre connosco. Sentias isso também, Nuno? Sim, sentia. É claro que o estádio é tão grande, não é? É verdade. Se está a meia casa, nas bancadas nota-se, não é? Que há lugares vazios. Mas 25, 30 mil pessoas não deixa de ser uma moldura humana muito boa. O estádio é que é enorme. Mas sim, houve fases melhores que outras, como é óbvio, mas o apoio dos adeptos, daqueles adeptos que vão a todos os jogos e que estão, por exemplo, sempre nas bancadas, nunca nos faltou. E falaste bem, o estádio vai sempre quase, arriscaria dizer, quase de ano para ano, vai sempre melhorando as suas condições, seja para os jogadores, seja para os próprios adeptos que estão nas bancadas, há sempre remodelações, há sempre novas ideias também que o clube vai também acompanhando aquilo que se vai fazendo também em todos os estados para essa Europa fora. Sempre a pensar também nos seus adeptos e que os próprios adeptos possam sentir cada vez melhor quando vão ao estádio, não é? Olha uma coisa, e para ti em particular é especial, porque tu tiveste, como já falamos, uma primeira fase em que estiveste no Benfica, depois saíste e voltaste. E toda essa, tu notaste a grande diferença ou naquilo que o Benfica caminhava para, por exemplo, ser aquilo que é hoje em dia, já está no antigo estádio, eu não tive o prazer na altura de usufruir dos campos de treino que havia ali ao lado do antigo estádio da luz, tu tiveste essa possibilidade, mas tu deves ter sentido muito mais do que eu, por exemplo, esta evolução normal do Benfica, do clube, em termos de infraestruturas, não só em termos de infraestruturas de campos e estruturas de treino, mas também do próprio estádio. Claro, sem dúvida. Não, senti, senti, fui acompanhando a evolução do clube e das suas próprias condições, não é? Falamos de infraestruturas, é sempre importante para um clube ter as melhores condições para os seus jogadores e só assim é que o próprio clube também pode evoluir e prova disso foi, eu acho que há um momento chave que é a construção do centro de estádio no Seixal, que eleva o clube para outro nível, porque ali no estádio havia pouco espaço para treinar a não ser, antigamente, no estádio antigo havia também um complexo onde os treinos eram feitos, ali à volta do estádio havia dois, três campos para treinar. Esses campos deixam de ser utilizados, nós começamos a andar com a casa um pouco às costas à procura de campos a treinar e depois da inauguração do estádio e quase de seguida, passado um tempo, passamos também de armas e bagagens para o Seixal e eu acho que a partir daí também é que houve uma aposta também mais consolidada, uma aposta mais com visão no futuro, porque também se começou mais a apostar naquilo que são os jogadores formados no clube, porque a própria formação também sofreu muito nessa altura, porque também se os séniores andavam com a casa às costas, as camadas jovens ainda pior, e portanto a partir daí não só a equipa principal, mas como também o resto das equipas do clube começaram a usufruir daquilo que são das melhores instalações mundiais. Não, sem dúvida que tu és uma grande referência e uma lenda do Benfica e eu vejo pelas mensagens que quem nos segue está a colocar, daquilo que tu significas para todos os benficistas e tudo aquilo que tu fizeste pelo Benfica. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Muito agradeço de estar comigo, envia uma mensagem aos adeptos do Benfica e um grande abraço para ti. Vou mandar, quero mandar um grande abraço, cumprimentos para todos, muita força, toca a não desistir desta luta, estamos todos juntos, cada um na sua casa, cada um a fazer o melhor que pode para ajudar, não só a si mesmo, como também às outras pessoas. Não facilitem e espero o mais rápido possível ver-vos também no Estádio da Luz, que é o propósito desta conversa também. Um abraço para vocês todos e muitas felicidades. E Rocha, continua que estou a gostar. Grande abraço, mano. Estás muito bem. Obrigado, mano. De uma grande forma. Um grande abraço. Tchau, mano. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau. E este foi aqui o meu grande convidado, Nuno Gomes, uma pessoa, um jogador e uma pessoa que eu gosto muito de ter como amigo. Eu gostava de vos contar algo em relação ao Benfica e ao Nuno Gomes. Quando o meu primeiro ano de Benfica em 2002 e o Nuno Gomes regressou ao Benfica e ele regressa que é apresentado no jogo de apresentação no Estádio da Luz, o antigo Estádio da Luz contra o Internacional de Porto Alegre. E na altura, ele foi apresentado no intervalo e na altura ele estava no túnel para entrar para a segunda parte. e eu não sabia que o Nuno iria ser contratado e quando vi o Nuno do túnel entrar e a ser apresentado e eu pensei, é, eu vou jogar com o Nuno Gomes, esta grande lenda e referência que ele já o era na altura. Por isso foi um prazer e um privilégio enorme jogar com o Nuno Gomes e ser companheiro dele. Agora tenho aqui, vou convidar mais um ex-colega, aqui está ele. Se calhar já não o veem há muito tempo, mas ninguém se esquece dele. Esperem para ver o nosso grande, grande, usava luvas, quem será, quem será, e ele terá muitas histórias também para contar, não só do novo Estádio da Luz, mas também do antigo Estádio da Luz. Na altura era muito difícil, e digo já, subir à equipa principal do Benfica, vindo da formação. Hoje em dia isso é completamente diferente e a aposta tem sido forte e o projeto tem sido, o Benfica tem sido nesse sentido, mas diz muito daquilo que este meu próximo convidado conquistou ou conseguiu na altura. Eu estou à espera que ele entre, mas sem dúvida que para nós o novo Estádio da Luz foi uma mudança completamente radical, como o Nuno me referiu e eu também. Nós na altura passamos por muitas dificuldades em termos de treino e em termos de jogar. Chegamos a jogar há muito tempo, ou durante cerca de um ano. Aqui está ele, José Moreira, como é que estamos? Grande abraço aos Benficistas, todos se recordam de ti, certamente. Eu estava a dizer-lhes que na altura era muito difícil e muito complicado para os jogadores saírem da formação e entrarem na equipa principal do Benfica, tu conseguiste-o e por isso temos que dar valor a esse teu mérito de o ter conseguido, porque também na altura fizeste um bocadinho que toda a gente falasse na maior aposta que devia ser feita na formação do Benfica. Antes de mais agora botar, tu falas muito, Tronco, que estás espetáculo. É verdade, é só sim. Obrigado, pá, obrigado. Grandes recordações, mas podes crer, passar da formação do Benfica e entrar na equipa principal foi um passo grande para mim, foi uma experiência enorme, porque como estavas a falar com o Nuno agora, em 99, em 2000, quando eu cheguei lá, foi um passo grande para mim, eu tive a estratégia de jogar no antigo estádio, completo, depois no estádio, como o Camacho disse, com uma fatia a menos. E ela jogava com aquilo, pá. Foi impressionante, mas sinto-me muito neste novo estádio, porque assim, quando saí do Benfica eu fiz uma promessa a mim própria que eu só ia voltar a entrar no estado da luz como jogador. Ia voltar ao serviço do Benfica ou contra o Benfica. Calhou de entrar contra o Benfica, que foi quando estava no Estoril. Porque aquele estádio também diz um pouco de mim, não sei se tu te recordas quando a gente ia ao estádio ver a construir, a construção das obras, os acabamentos, isso tudo faz-me sentir quase como nós ajudámos a construir aquele estádio e depois poder jogar nele. Exatamente, tens de atenção. E depois poder jogar nele foi fantástico. Mesmo jogando contra o Benfica, entrar naquele estádio com 64 mil pessoas que me receberam lindamente foi ótimo. E tu ainda disseste ao bocado, estavas a falar uma coisa com o Nuno, quando nós começámos lá a jogar, isto é, em 2003, eu parecia que estava pouca gente. Gente, eu tinha essa sensação e com o Engenheiro Mário Dias, não é? Mas no final não tinha, tinha muita gente só naquele estádio, não é? Vou contar a história, que eu não sei se tu soubestes, porque, conclusão, eu quando estava na baliza, os guarda-redes vêm sempre de outra dimensão, os ângulos do jogo. Claro, exatamente. Os golos do Nuno, as jogadas de ataque. Atrás da baliza, de uma baliza, só conseguia ver, imagina, até o primeiro anel. Então, depois, por exemplo, o terceiro anel era escuro e eu na altura, eu dizia ao Engenheiro Mário Dias e às pessoas do clube, para meterem mais luz para a gente ver os adeptos. E depois, no futuro, quem sabia disso também era o, na altura falava muito com o Ricardo Arruz Pereira e ele até chegou a falar sobre essa história, que era, eu pedia para iluminar em um estado da luz para eu conseguir ver os adeptos. Foi uma situação engraçada e que hoje, felizmente, já dá para ver bem. Mas, na altura, se calhar também era essa a noção que nós tínhamos, de menos adeptos, porque ficava mais escuro. O antigo estado da luz era aberto, não tinha pala, não tinha nada e a iluminação era muito forte. E neste novo estádio, com uma mais fechada, a iluminação é diferente, não se via tanta bancada. Olha, mas eu, a bocado, perguntava ao Nuno e tu também tens essa consciência daquilo que tu ainda apanhaste uma grande pano do Benfica no antigo estádio e nas antigas condições e estrutura que o Benfica tem, tinha na altura, e depois a transição para aquilo que o Benfica evoluiu e conseguiu depois. A diferença, embora eu dizia ao Nuno que aquela mística, aquela magia do antigo estádio, a evolução é tremenda daquilo que o Benfica era e daquilo que o Benfica foi na nossa altura e daquilo que o Benfica é hoje em dia. Não é, Sos? Isto, eu acho que de ano para ano, ou de dois em dois anos, o Benfica tem dado passos de gigante. E eu posso dizer que acompanhei os períodos piores, quase foi quando tu chegaste, que foi os períodos de transição que nós tínhamos junto na marra, onda galega, estado universitário, nacional, eram um bocadinho de tudo, autocarro para aqui, autocarro para ali, mas hoje em dia esse período de transição fez o Benfica crescer e hoje em dia a formação do Benfica, com o Seixal e com tudo, também veio usufruir, se calhar, dos nossos esforços naquela altura, porque não foram tempos fáceis, mas aguentámos o barco, conseguimos que o Benfica melhorasse enquanto instituição, enquanto estrutura e hoje em dia, por exemplo, agora o ano passado eu estive lá, quando eu emocionei no Cova da Piedade, eu precisei de um aparelho para fazer a recuperação ao ombro. E eu estive lá no balneário. Eu não reconheci o balneário, praticamente. Está diferente, não está? Está. Está vivendo o ano, pá. É incrível. É evolução. É diária e hoje em dia nós vemos com o estado que está o país e o mundo derivado a esta epidemia e nós vemos o que o Benfica faz pelos jogadores manter isto e de certeza que o regresso agora à nova época, à nova época não, à conclusão da época, vai ser mais fácil porque o Benfica está a evoluir, evoluiu e continua a evoluir diariamente, não só nesta questão do estado e infraestrutura, mas em todo o sentido. Claro que sim. Olha, e um obrigado a todos os que nos estão a ver e que escrevem mensagens de apoio não só a mim, muito obrigado, mas também ao Moreira, toda a gente a recordar os teus tempos do Benfica. Moreira, agora mais concretamente, que hoje este Benfica em casa connosco foca muito o jogo de 25 de outubro de 2013, a inauguração do Estádio da Luz contra o Nacional de Monte Pideu, já falei com o craque que marcou dois golos, tu és o craque que estava na baliza, o que é que te recordas desse jogo? E que entrou o primeiro guarda-redes a sofrer um golo no estádio. Se me perguntarem... Ganhamos! Tu sabes que os ingleses é que não gostam nada de sofrer golos, é sempre o clichê, o clichê. Não interessa, é isso, desde que a gente marque mais do que os adversários e que consigamos ganhar o jogo, isso é que é o mais importante. Não, mas foi engraçado, porque assim, no jogo da estreia tu nunca queres sofrer, eu não me lembro do golo que sofri. Eu também não me recordo do golo. Mas, o que é que eu te ia dizer? Mas foi engraçado, porque foi aquele misto de emoções, porque, teoricamente, eu fiz o último jogo no antigo Estádio da Luz, que foi contra o Santa Clara, depois fomos para o Estádio Nacional jogar e depois voltámos ao Estádio Novo e jogar no Estádio Novo. Moreira, Moreira, desculpe falar. Está aqui alguém a dizer que nunca mais te esquece das luvas que tu deste enquanto tu estava no Júniors, por isso foi alguém que tu, que estavas na equipa principal e tu ofereceste as luvas que ele estava no Júniors e, olha, e agradeceu-te. Um abraço para ele. Um abraço a todos. E o que é que eu estava a dizer? E depois de jogar no Novo Estádio da Luz foi fantástico. Eu não sei se tu te recordas, no treino de adaptação que nós fizemos no dia antes, acho que foi no dia antes, que nós fomos treinar equipados como se fosse um jogo. Essa sensação. Eu ainda tenho algumas fotografias, que acho que nós até tiramos fotografias no Estádio Novo. O treino antes do jogo, no dia antes, foi todos vestidos como se fosse um jogo normal. Foi uma sensação... Nós, para as pessoas terem noção, nós parecíamos crianças, porque aquilo para nós é uma coisa que é extraordinária, não é? Passarmos da diferença de termos que jogar no Estádio Nacional, de termos que treinar em diversos sítios e depois passar para aquela que era a loucura do novo Estádio da Luz, quer seja os balneários, os ginásios, o ginásio completamente equipado. A sala de aquecimento que íamos para lá antes dos jogos jogar futebol e aquilo era competitivo, digo já. E toda a nossa emoção, depois chegámos àquilo que sofremos e chegámos àquela fase de dizer, não, agora nós merecemos isto e vamos fazer por isso com melhores resultados e a vencer sempre e levar o nome do Benfica, não achas? Não, foi... É como tu dizes, nós parecíamos miúdos quando lá chegamos. Nós parecíamos miúdos porque era... A relva era diferente, a relva era nova, cresceu ali. Nós vimos a relva crescer ali, porque aquela relva cresceu lá. A baliza, eu só queria ir a tocar na baliza e ver porque eu ia ser dos primeiros a jogar ali e isso é o que daqui a uns anos vai prevalecer na história, foi que nós fizemos a inauguração. Nós estivemos lá no primeiro dia. E eu tive o prazer de acabar, e tu também, do outro Estádio e depois voltar para este, esta fase toda. Hoje em dia nós fizemos parte da história e acho que conseguimos manter o Benfica no nível cada vez mais alto que merece e acho que hoje em dia aquelas condições que o Benfica tem são realmente fantásticas. Olha, tem muita gente aqui a escrever, adeptos que nos estão a ver, do teu jogo contra o Rosenborg. Realmente tivemos um jogo muito difícil. Hoje estamos a recordar do jogo da inauguração, mas esse jogo em Rosenborg, que nós ficámos produzidos a 10 e então aquilo foi um sofrimento e nós lá atrás, não é, Moreira? Tivemos que dar a nossa vida para... para conseguir passar a eliminatória e conseguimos. Aquela segunda parte... Aquela segunda parte foi um massacre, mas nós mantivemos ali, ali duros. Mais alguma coisa que tu te recordes, Moreira, do jogo da inauguração? Eu dizia ao Nuno há pouco que há dias vi um resumo do jogo, vi adeptos a chorar, porque foi muito especial também para os adeptos. Toda a gente, todos os adeptos do Benfica adoravam o antigo Estádio da Luz, mas aquela obra, esta obra do novo Estádio da Luz foi qualquer coisa de espetacular para todos. Não, é o que eu recordo, por exemplo, eu lembro-me muitas pessoas a tentarem, entre aspas, como o Nuno diz, a correr para a sua cadeira, porque as pessoas iam ver pela primeira vez qual era a cadeira delas. Como se via o jogo, se já tinham o nome escrito na cadeira ou não, se a posição era boa e tudo. Conhecer o Estádio, desde conhecer os bares, conhecer as instalações, conhecer o som do Estádio, como é que seria. E acho que o que fica mais... Eu que me recordo mais daquela inauguração foi a alegria que nós tivemos em poder desfrutar daquele momento. Se eu olhar... Me perguntas hoje, se eu me lembro das defesas, ou do gol que se vi, eu não me recordo disso. Eu recordo-me sim do momento e do stress de ir para o campo, o stress de jogar, de ver a relva, mas éramos quase miúdos. Nós queríamos é desfrutar do momento e acho que nós desfrutamos e entrámos na história e ganhamos o jogo e hoje em dia o Benfica, cada vez o Estádio, como tu disseste, está a melhorá-lo cada vez mais e acho que esse jogo foi fantástico. E com muitos outros, como tu já falaste aí, quem se lembrou do jogo também, mas eu acho que naqueles estádios vivemos muitas alegrias, algumas tristezas também. Claro, claro, isso faz parte. Olha, Moura, tenho aqui uma pergunta muito interessante, do Bruno Carvalho, que eu agradeço, a perguntar para tu falar do que é jogar contra o Benfica depois de teres passado por lá e seres parte da história do Benfica. Como é que foi jogar contra o Benfica? Exatamente. O primeiro jogo... O primeiro jogo que eu fiz contra o Benfica foi Estrelo-Benfica, no Estádio Coimbra da Motta, António Coimbra da Motta. E digo-te, eu cheguei a primeira parte do lado que não tem bancada, naquela baliza. Mas mesmo assim, quando eu fui para o aquecimento, os próprios adeptos do Benfica que estavam na bancada, na bancada, entre aspas, central, mas do outro lado, aplaudiram-me e aquele ambiente. Mas é um aquecimento. Mas, ao intervalo, nós fomos, estava 0-0 e quando recomeçou a segunda parte, eu tive que ir onde estavam, claro, os adeptos do Benfica. E quando eu vou para a bancada, é aquela coisa. O que é que será que vão dizer? Era o que eu estava a pensar. Será que me vão bater palmas? Será que não vão fazer nada? Será que me vão... E tu não achavas o que é que eles iam fazer? Tu és polinho. É o que tu és. Quando eu começo a passar o meio-campo, a caminhar para eles, eu vejo aquela bancada toda de pé, aquilo toca, aquilo toca. E depois é assim, e eu estou ali para jogar contra o Benfica, para dar o meu máximo. Mas, felizmente, foi bem o jogo. E é esse que... Quando ando em Portugal, os adeptos, eu lembro-me sempre, e muitos deles ainda dizem o miúdo, não dizem o Moreira, é o miúdo. E para eles, eu serei sempre aquele eterno miúdo que saiu da formação, que esteve 12 técnicas no Benfica, que jogou, que não jogou, que ficou de fora, mas sempre esteve ali para tentar agradar e corresponder aos aplausos que eles me bateram no António Coimbra da moto. E depois, sim, quando fomos no Estado da Luz, aqueles 64 mil, arrepiou, fez pele de galinho. É isso, Moreira. Fantástico. São grandes memórias e eu não tinha dúvidas, eu estava-lhe a explicar como é que foi até a reação dos adeptos quando tu jogaste contra o Benfica. Aquilo que tu fizeste no Benfica e sempre o amor que os adeptos do Benfica tinham por ti, até por essa referência de tu teres saído da formação, algo que era muito difícil na altura e teres imposto na primeira equipa. Agradecer a todos os que nos estão a ver e que nos estão a mandar mensagens. Muito obrigado a todos. Moreira, muito obrigado por teres estado aqui comigo. Foi um prazer enorme falar contigo e ter-te aqui e revivermos estes grandes tempos que nós vivemos na altura. Foi um prazer ser teu colega e este jogo que nos ficará para sempre na memória, dia 25 de outubro de 2003, na inauguração do novo Estado da Luz. Deixa, por favor, o que tu quiser. Diz alguma coisa aos adeptos do Benfica e muito obrigado. Amigo, eu é que te agradeço primeiro pelo convite. Eu não sou muito destas coisas, mas acedi ao teu convite, como tu sabes, para estar aqui, para falarmos deste dia que marcou a história do clube e marcou na sua história. Em relação aos adeptos benficistas, mandar-lhes um grande abraço. Que se mantenham fortes. Que os tempos não são fáceis e isto não vai passar tão cedo, mas vai tudo correr bem no final de tudo e, se Deus quiser, vamos todos ficar com saúde e ultrapassar esta fase. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado pelo carinho que me dão sempre. Pode ser que um dia a gente se volte a reencontrar. Claro que sim, Moreira. Grande abraço. Obrigado, meu amigo. Abraço, abraço. Tchau, tchau. E aqui está mais um desafio ultrapassado, da minha parte, porque este foi um desafio lançado que eu tenho feito com muito gosto, porque a nostalgia é enorme reviver alguns jogos daquela altura, mas acima de tudo ter aqui, como meus convidados, ex-colegas de equipa e, acima de tudo, amigos a reviver estes momentos e também a dizer um pouco daquilo que eles sentiam na altura e daquilo que eles sentiam. Bem-vindos à minha Home Team Collection. Tchau, tchau.